Agora a gente vai direto com os assuntos da Capital Federal, Rodrigo Orengo com a gente aqui nos estúdios do Band News TV. Tudo bem, Orengo? Bom dia, num dia quente lá na Capital Federal, claro, né, porque tem na agenda hoje o dia do casamento, é ou não é? É verdade, aliás, essa é uma metáfora que o presidente adora, né, sempre ele fala em namoro, casamento e hoje vai realmente oficializar esses laços com o PL. E aí, Patrícia Juliano, é um dia importante em Brasília na esfera política, porque o presidente está indo para um partido que hoje é o símbolo do Centrão. O presidente já disse algumas vezes que é do Centrão, veio do Centrão, mas vai fazer aquela aproximação com um grupo que tem importância nacional, é um partido que tem estrutura, a gente está falando da terceira maior bancada da Câmara dos Deputados, é um partido que tem muito fundo partidário e aí vai ter um desafio, que é construir uma base para a reeleição, uma base que, obviamente, passa por, inclusive, políticos mais próximos do PP, do PRB, são partidos que estão ali, muito próximos do PL e formam essa sopa de letrinhas que a gente convencionou a chamar de Centrão. Hoje, mais de 200 parlamentares nesse grupo político. Agora, obviamente, o presidente também abre alguns flancos de crítica, vai para um partido que é comandado por Valdemar Costa Neto, um condenado, um ex-presidiário do Mensalão, mas vai levar com ele alguns ministros, por exemplo, Rogério Marinho, ministro que deve se filiar ao PL, o filho Flávio Bolsonaro, que estava no Patriota. E a ideia, inclusive, a projeção é levar pelo menos cinco ministros. Outro é Tarcísio de Freitas, que o presidente quer colocar para concorrer aqui em São Paulo. Agora, Juliano e Patrícia, a gente sabe que o presidente vai ter alguns entraves aí no PL, principalmente regionais. É natural que tenha, os partidos são federações de interesses, a gente já viu um problema ali inicial nesse namoro aí, que é justamente em São Paulo, também no Piauí, na Bahia, são regiões que já tinham acertos prévios, mas acabaram abrindo espaço, acabaram abrindo esse poder, inclusive, de indicação, o presidente vai querer indicar os candidatos nos estados ao governo, ao Senado, candidatos para formar bancadas no Congresso Nacional. Então, hoje, começa oficialmente esse casamento do presidente com o PL. Pelo menos cinco ministros, a expectativa é que sigam com o Bolsonaro.